Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Net na parada, Digão na área. Hoje eu vou homenageando o Willian Defoe. Mas antes de começar o vídeo, tem que pedir carecidamente que vocês ajudem o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Hoje só estamos com apenas 52 inscritos. E precisamos aumentar isso. O Digão poder se focar apenas no canal. Então a primeira meta é chegar aos mil inscritos. Vamos ajudar esse canal a crescer. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Hoje, lembrando sempre o critério. Sempre analiso a atuação, a exigência do filme, qualidade. E no final das contas, onde o coração do Digão bater mais forte é onde vai pontuar melhor. Vamos lá. Iniciando com... Vou pôr logo o pior filme de todos. Pior atuação como Death Note. É um filme chato, ruim, mal feito, em décima deputação. Então já entra aí logo de cara como o pior filme da... Da carreira do Willian Defoe. Aguardando mais uma analisada em todos os filmes que ele fez. Eu sempre coloco as animações primeiros procurando o Dory e procurando o Nemo. Porque ele fez animação e animação não tem corpo, não tem sonho na voz. Então fica muito mais fácil de fazer o filme. Agora batendo mais uma vez o olho. A grande mulher, personagem pequeno, participação pequena. Pouca importância na história. Pouco exigido do personagem. Como também no Liga da Justiça do Jack Zack Snyder. Que ele participa pouco. Que ele é um mentor do Walkman. No Walkman ele participa até que bem. Mas aqui a participação dele é muito pífia. Então é aqui. No Aviador também participação pequena. Então fácilmente de colocar ele aqui. E um homem de uma família. Também tranquilamente fácil de pôr ele aqui. Como? Era uma vez no México. E assim encerrando os oito filmes da última prateleira. Agora colocando filmes que exigiram um pouquinho mais ele de excitação. O plano perfeito ele é um policial. Que faz a investigação lá. No tático lá do Jason Washington. Então é que ele já entra aqui. Deixa eu dar mais uma olhada nos filmes que eu tenho. A Copa das Estrelas. Que ele é um livro favorito da menina. Então justo ele tá aqui na... Ele tem uma participação assim relevante. Então tá aqui na... Vou colocar o Homem-Aranha. 3. E o 2. Porque isso é um flashback. Não participa realmente ativamente. A voz dele que aparece. Pouca participação. Até se fosse colocar um ranqueamento. Eu colocaria mais pra cá. Mesmo do Windy Verde sendo um personagem muito carismático que ele fez. Mais 3 personagens que vão entrar aí. Daí eu coloco... No Beco do Pesadelo que ele é o dono do circo. É bem interessante esse personagem dele. E depois eu colocaria... O mentor do Walkman. O mentor do Walkman. O que ele faz aqui. Acredito que tá aqui numa boa colocação. É fora do pódio. Mas... Um bom coadjuvante. É o Marcos. De volta ao jogo. Ele é o melhor amigo do John Wick. Na primeira versão aí. Ele é contratado pra matar o John Wick. Mas na verdade ele ajuda a salvar a vida dele. Então... É um personagem interessante. E depois ele é feito com uma beca e acaba morrendo. Depois da... Por ajudar o John Wick. Ele acaba... Sendo encurralado. Na própria casa dele. Mas ele escolheu o jeito de morrer. Então isso é o importante. E... Colocando o Homem-Aranha 1. Quando ele faz o Duende Verde. Ganha a medalha de prata. E a medalha de ouro é o Duende Verde de novo. Só que o... Quando ele faz de novo no... Sem volta pra casa. Ele faz um Duende muito mais maléfico. Muito mais traiçoeiro. Dizendo assim. Ele se entrega muito mais. Às cenas que... Não o Senhor Duende Verde realmente tem feito. Isso é a medalha de prata. Mas a medalha de ouro. Top Nerd. Vai para... O... A nova eternidade. Que ele faz o Van Gogh. É um... Ele tá perfeito no personagem. Ele entrega maravilhosamente. É... É um filme espetacular. Se você não assiste. Tem que assistir. Uma brilhante atuação dele. É... Você realmente acredita que ele é o Van Gogh no filme? Então é... É uma coisa incrível. A qualidade de atuação do Willis Ascon. É onde ele mostra... Todo o seu potencial e talento nesse filme. E por isso. Esse é o Top Nerd de hoje. Gostou? Desce o like no canal. Não gostou? Comente aí embaixo. Qual o filme que você acha que deveria ter sido o Top Nerd? Compartilha com o seu amigo Nerd um vídeo. Que é muito fã do Willi Defoe. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Vê os vídeos que estão sendo sugeridos agora aí na tela. Agradeço ter assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Com saúde. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.